É pessoal, o Santander hoje lançou uma grande novidade aí para o Pix, né? Para seus clientes aí fazer Pix parcelado e a contratação pode ser em até 24 vezes, é isso mesmo. Se você gostou da novidade aí, fica no vídeo até o final. Sou o Franquinho de Mauá, deixa aí o teu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Comenta aí. Esse é o canal, fica atento. Bem-vindos a todos aí e vamos para essa novidade aí, sem muita enrolação pessoal. Hoje dia 4, o Santander lançou aí mais uma modalidade de crédito, que é o crédito parcelado no Pix. É bom para quem envia e para quem recebe. Quem envia você vai pagar aos poucos e quem recebe, recebe de uma única vez. E como é que vai funcionar pessoal? Olha só, aqui no site exclusivo do Santander parcela, né? Benefícios para você. O parcelamento pode ser feito em até 24 vezes e a parcela tem que ser a partir de 5 reais. Você tem 59 dias para pagar. Olha só pessoal, tem outra novidade também, tá? É você que não abriu a conta no Santander, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, você já ganha 100 reais para fazer o primeiro Pix, mas você tem que fazer a contratação da conta, na conta Confia, até o dia 31 de março, tá? Até o dia 31 de março aí você vai poder ter um crédito aí, segundo o Santander, de 100 reais. Baixa que você faça, ativa a conta aí no Santander Confia, tá? Se você não tem a conta aí, vai ficar na descrição do vídeo. Então vamos continuando aqui pessoal. O que é mais uma novidade, Santander para te dar liberdade na hora de pagamento, agora você pode parcelar o valor do seu Pix em até 24 vezes. Assim você tem fôlego e organizar suas finanças. Pagamento da primeira parcela ocorre em 59 dias. Aí aqui mais abaixo aqui, você divide seu Pix de forma rápida, simples, parcelamento mensal debitado automaticamente aí na sua conta corrente. E o melhor, é no dia do mês para você consulte as condições de contratação na nossa página. Quem recebe a transferência não visualiza nenhuma informação sobre o parcelamento. É, se você enviar um Pix para alguém, a pessoa vai achar, não vai falar nada. Ela só vai receber como Pix normal. Ela vai, se você mandar 500 reais, a pessoa vai identificar que ela recebeu 500 reais e você parcelou não, tá? Isso só quem sabe é você. Mas para o vídeo aí não ficar longo, pessoal. Não corra do vídeo aí que aqui tem as instruções certinhas, como é que você vai poder fazer, tá? Veja como é fácil. Passo 1. Acesse o app e clique na opção Pix. Faça um Pix. Olha só aqui, ó. Olha só, tal, tal. Importante, pessoal. É, disse o meio para a contratação até as 23 horas. Então, acho que das 6 da manhã até as 23 horas, tá? Todos os dias, antes de finalizar a contratação, recomendamos a leitura da tela. Entenda as condições para o conhecimento e o termo da contratação. Além da adesão, a opção final do seguro é premiado com desemprego, tá? Tem um seguro aí, pelo menos, né, pessoal? Quer parcelar seu Pix? Faça uma contratação agora mesmo. Rápido, simples e 100% digital. Faça um Pix. Então, se você vai fazer o Pix, é, tem um, você vai passar por uma avaliação aí, de Creto aí de Santander. Se vai, se ele disponibilizar aquele valor para você, você vai poder parcelar, é, em até 24 vezes e até 60 dias para pagar. É, ainda não tem o app Santander baixo e estalhe agora. O, quer aproveitar todas as vantagens de ser um cliente Santander? Não perca tempo. Abra sua conta. Detalhes sobre o parcelamento do Pix. Na hora de dividir o Pix, é necessário contratar um crédito no valor da sua transferência. O pagamento da contratação do crédito, você escolhe a data do vencimento e em quantas vezes quer pagar. Na operação, tem incidência de o app, tá? Então, e o app, operação sobre, operação, imposto sobre operações financeiras. O valor mínimo para você parcelar é cinco reais, tá? O valor mínimo da parcela tem que ser cinco reais. É, e aqui mais aqui, é, divida seu Pix. O parcelamento do valor é uma operação de crédito pessoal, disponível apenas para correntista física maiores de 18 anos. Sujeito aí a cobrança de juros e o EF. Oferta ocorrer exclusivamente no momento da contratação. Então, no momento que você for tentar fazer um Pix para alguém, vai aparecer essa opção para você, tá pessoal? Vai aparecer a opção para você e você vai decidir se contrata ou não, né? Lembrando que é como se fosse um empréstimo disfarçado aí, né? Cabe bem lembrar. Então, é isso aí pessoal, tem outra novidade aí, que vem aí no próximo vídeo aí, que é essa do Santander, diz que tá dando cem reais aí, para você abrir a conta, tá? É promoção aí, para novos clientes, abrir uma conta aí e fazer um Pix aí de cem reais. Você vai abrir a conta, vai fazer um Pix e o Santander diz que vai dar cem reais para você, tá? Então, eu vou voltar na tela lá normal lá, mas vou ficando por aqui. Forte abraço a todos aí pessoal e até uma próxima.